Essa situação aqui eu acompanho o Eusmar, morador aqui da Rua 2 do bairro Ouro Verde, altura do número 851 a praticamente 4 dias. E eles estão sem água dentro aqui da residência. O que que acontece aqui? Aqui tem um cano que vem da rua e essa água da rua que entra, que vai entrar exatamente nesse ponto aqui e abastecer a residência. Só que existe um vazamento na curva ali do cano da rua para a casa do Eusmar. E ele está lutando, isso aqui tem 4 dias, né? E é feriado, sem água e já está revoltado com a situação. Chamou a equipe do programa Linha Dura Araguari para mostrar aqui essa situação aqui. Mas como é que faz com o negócio desse aqui, Eusmar? Pois é, desde sexta-feira pediu, né? Liga lá no 0800, não atende. Ligo 242, também não atende. Ligo 246, me atendeu. Agora liguei hoje, desde ontem ligando. Liguei hoje de manhã duas vezes, agora à tarde duas vezes. Na quinta vez de hoje, falou que tinha que ligar para manutenção. Aí não tem jeito, até agora nada. Aqui, Eusmar, tem um cano bem aqui, né? Que vem da rua, está aqui, esse cano. É, tem um cano da rede da açaí que passa aqui e assim tem o biquinho que vem para cá. É justamente nesse biquinho, nessa curva que está vazando. O biquinho onde entra a mangueira preta que liga para cá está vazando no bico do cano da água. Quer dizer que para você ligar essa água da rua aqui, nesse cano aqui que vai para casa, tem que sanar primeiro esse vazamento. E só a açaí pode fazer isso? Só a açaí pode fazer porque ela que tem, eu não consegui nem comprar isso também, não pode mexer, né? Eu dá aqui para dentro. Na parte de fora, né? É, na parte de fora eu não posso mexer. Então eu ia pedir, né? Porque minha mãe precisa, tem em cima do prédio também que precisa da água, tem inquilino também. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, olha para você ver como é que é a situação do cidadão aqui. Como é que é o nome da senhora? Maria de Lourdes. E o Osmar tem água aqui na porta, olha, está vendo? Essa aqui é a água da rua. Só que lá dentro da casa não tem água. Não tem. E em cima, inclusive, faz uns cinco anos que isso aqui está vazando. Agora que eu descobri que está vazando aqui embaixo, porque é esse que ligaram. E a água não sobe para cima. Agora minha mãe foi operada, tirou um seio e tudo eu tenho que vir aqui pegar e levar para ela, abastecer no balde. Tomar banho, para fazer comida, dar uma rua. As contas dela, tudo direitinho, tudo pago. Quatro dias essa pendura aí? Desde sexta-feira, quando eu pedir, faz quatro dias.